Confesso que nunca viu Gustavo Lima tão feliz como nesse showzassu em Pedro Leopoldo no estado de Minas Gerais É claro que teve a presença da musa pra alegrar o coração do embaixador Ele parecia uma criança Beijou, abraçou, bateu suas mãos nas da Andressa E ainda pegou ela no colo, na grande passarela de composição do palco Mas, melhor do que falar é mostrar Então, bora pro vídeo bebezada Só vem O meu é que foi seu invadido O meu lá dentro do bem Que você seja o Palavra Que recolha a vida, tudo Que o meu é o seu fé Quem disse que você quer Quem disse que você quer Provação da Minas Gerais Andando de bocadinho que está te vendo a vida Mas a minha força não fez por você Mas ainda vou me rodar E não dá direito a mim Mas você não me dá o meu Seguindo sempre a gente sobe A vontade de ser escadinho Matar sua sede bem devagar E dando volta na sua boca fica molhadinho A nossa vida está em mim Muito top, show de bola Melhor música, canudinho Olha isso aqui, até amanhecer Está demais essa festa É a quinta vez que eu venho aqui No show do Gustavo Lima Esse ano eu já fui em Paulínia Vou participar do boteco E todos que tiver É a quinta vez que eu venho aqui E a calma Meu desejo E me leva ao mar E o céu Eu sou o meu 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 É a última queima da bala e a emoção Como a célula é o ponto de mais quadrado e trocado Reza e prejudicado Ei, que tomateado É muita raiva misturada com a tristeza Quando chora virou porra na mesa É a última queima da bala e a emoção É a última queima da bala e a emoção É a última queima da bala e a emoção É a última queima da bala e a emoção É a última queima da bala e a emoção É a última queima da bala e a emoção É a última queima da bala e a emoção É a última queima da bala e a emoção É a última queima da bala e a emoção É a última queima da bala e a emoção É a última queima da bala e a emoção É a última queima da bala e a emoção É a última queima da bala e a emoção A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL